A moção Folia Ford. É simples, você diz como quer pagar e a gente diz sim. Se você quer entrada pequena, a gente tem. Se você quer juros baixos, a gente tem. Se você quer prazo, você tem. Se você quer desconto, também tem. Pra você ter uma ideia, dá pra comprar um Ford Ka, o carro do ano, por R$ 260,00 fixas por mês. Folia Ford. Pra você, o carnaval já começou. Obrigado.